E aí pessoal, tudo beleza? Gente, estou continuando aqui as nossas atualizações do Austatawas Defense E como vocês sabem galera, chegou o personagem 6 estrelas, isso mesmo que foi o Kakashi e foi também o Jigalmash Esses dois personagens galera, eles são muito caros para poder estar colocando eles E por conta disso, o jogo nos mandou uma nova farm, que foi exatamente a evolução da Bulma A gente temos então aí nosso primeiro 5 estrelas de farm aqui no Austatawas Que novidade incrível, porque aí galera, vai estar possibilitando os teus farms ficar bem mais fácil E você vai poder estar conseguindo colocar os personagens mais rápidos E consequentemente, você vai estar ganhando aí mais gemas, tá certo? Então a gente já vai estar agora evoluindo aqui a nossa querida Bulma galera, isso mesmo Tá, daí a nossa querida Bulma, tá aqui ela, a gente vai estar evoluindo ela agora mesmo, tá certo? Então vamos estar evoluindo ela aqui, eu já tenho uns personagens, eu tinha pegado a Bulma Não sei porque eu peguei 3 Bulmas, então já está aí guardadinha, maravilhosa Eu só fiz pegar os nossos personagens extra e a gente vai estar atualizando agora mesmo Então vem a Bulma, muito obrigado a nossa querida Bulma aí, chegou com tudo pra nossa gravação E bora ver galera, se realmente a Bulma 6 ou 5 estrelas vai estar valendo a pena, tá certo? Beleza, então é isso daí galera, pegamos ela aí Nós já temos outro personagensão ali, deixa eu ver quem é que tá ali Caramba cara, eu acho que é o Troy Ron, não sei, não lembro Mas bora lá gente, vou estar colocando ela agora mesmo Vamos lá, Bulminha 5 estrelas, venha pra nós Galera, eu vou estar evoluindo ela agora mesmo para o nível máximo, tá certo galera? Vamos estar colocando ela aqui nível máximo Por que gente? Porque a gente já vê aí o que é que ela vai dar, né? O benefício que ela vai dar pra gente logo aí de cara, tá certo? Então deixa eu colocar aqui Colocamos então galera, ela aí exatamente leva 80 Ah meu parceiro, agora sim o negócio ficou sério Bora tá colocando ela aí cara, vamos tá trocando ela Beleza galera, então começamos aqui a fase Coloquei já ela aqui, nossa Bulmanzinha aí já tá leva 80 Só não aguardo pra começar a trabalhar, gerar dinheiro aqui pra gente, tá certo galera? Como vocês podem ver, aqui eu também trouxe outra personagem de farm galera Porque pode ser que a Bulma seja cara pra tá colocando ela nível máximo Até porque galera, eu ouvi boatos Que ela é muito upgrade Que tu tem que tá fazendo nela Então a gente vai tá conferindo isso agora mesmo, tá certo? Vamos tá começando aqui colocar a nossa querida Conan Galera, eu gosto de começar com a Conan Por que? A Conan ela consegue ter um range bem alto Ela consegue tá segurando os personagens de boas aí Até uma onda 10 mais ou menos Quando a gente faz um upgrade ou dois nela Já consegue tá segurando Na verdade até mais ondas Sem problema nenhum, tá certo? Então eu vou tá começando aqui galera Juntar um pouquinho de dinheiro E a gente já vai tá começando a colocar A nossa querida Bulma aí Logo de primeira Porque precisamos de 400 Eita meu irmão 400 aí de dinheiro Esses 400 Vamos ver quanto é que ela vai tá Dando de dinheiro Pra gente logo na primeira atualização Na primeira vez que a gente coloca ela cara Bora lá Conan Já faz o seu serviçozão poderoso aí Pra tá ajudando nós E o cara foi quase gente Quase a gente já vai tá podendo tá colocando Então aí a nossa querida Bulma Vamos ver o que é que diferenciou né galera Eu espero que tenha dado uma boa diferenciada gente Na moral Porque cara Só mudou a roupinha dela até agora né gente Só mudou a cozinha da roupinha dela Ficou bem legal pra falar a verdade Mas eu quero que mude mais coisas né galera Então comenta aí embaixo O que é que você também vai tá achando Dessa nova né Bulma aí Nosso personagem de farm tá certo? Vou tá colocando exatamente ela aqui Vamos tá colocando Olha aí galera Não mudou por enquanto nada né Mas a gente já ó Mais 400 Na primeira vez galera Já dá 120 de dinheiro né 120 de dinheiro Já vai tá ajudando bastante nós A próxima galera Ele fez um upgrade de 400 E pelo jeito Mais outro upgrade de 400 galera Que vai dar aí 325 aí De Bulma né galera De dinheiro pra De Bulma De dinheiro pra gente galera Beleza Então vamos tá colocando Essa Essa Bulma Logo logo cara Logo logo Ela vai tá aí dando Bastante dinheiro Eu tenho certeza Até porque ela Uma primeira personagem 5 estrelas aí De farm Tá certo? Enquanto isso Eu espero Já tô likezão aí Porque esse like galera Vai tá ajudando a gente E incentivando a gente A gente tá continuando Trazendo mais conteúdos Pra vocês Tá certo? E se você é novo Cara Se inscreve também Pra não perder Nada E beleza Então bora Tá fazendo o próximo upgrade Que ela vai dar aí 530 de dinheiro E ainda continua Nos 400 Cara Pra mim tá perfeito Galera 400 aí De upgrade Né cara Pra aumentar Ela Vale a pena Bora pro próximo 735 735 Ela já dava Seu nome Gano Cobrando 1500 No nível 4 Seu nome Gano Ou era Não sei galera Mas se que ela Dava Bastante Já aí Né cara Ixi galera Baixou Pra 300 Boa Opa Começou a mudar Estamos aí Colocando aqui Outro centro Outra cor Ixi cara Agora gostei E gente Olha o tanto De upgrade Que essa puma Tem galera Meu Deus Gente Bora pro próximo Ela já tá dando 900 pra nós Aí Vamos tá Agora Tá dando 1200 Meu Deus Do céu Galera Olha como Tá ficando Jesus Amado Do céu Tá ficando Perfeito Aí Eu espero Vou tá Fazendo Só upgrade Aqui galera Porque a nossa Coronel Ela precisa Tá um pouco Mais forte Pra poder Tá matando Os poderosos Né Então Ela precisa Realmente Desse Upgrade Extra Aí Tá Então Beleza A buma Já pode Tá fazendo O novo Upgrade Que é 1500 Bora lá Galera 1500 Ela vai Dar Quase 2000 Já era O máximo Dela Galera Se eu não me Engano Quando ela Tava No nível 4 Então Ela já Tá dando Praticamente Praticamente O que ela Dava Nível 4 Galera Vai Ficar Incrível Ela Já Tá Dando Olha Isso Galera Olha O Tamanho Dessa Meu Deus Gente Olha O Tamanho Disso Daqui Cara Meu Deus Do Céu Olha O Tamanho Da Galera Que Isso Gente A Mulher Tá Braba A Mulher Ficou Mais Rica Do Que Ela É Tá Dando Dinheiro Pra Gente A Vontade Então Bora Ver Pegar O Eu Pegar Um Gocuzão Aqui Também Beleza Galera Então A GENTE Já Tem A Buma Dando Quase 3 Mil De Dinheiro Vamos Estar Fazendo O Próximo Upgrade Dela Que É Exatamente 3 Quase 4 3 995 Galera Que Isso Meu Irmão A Buma Tá Dando Muito Dinheiro Galera Muito Dinheiro Mesmo Tá Isso Brother Olha O Tamanho Disso Meu Deus Do Céu Galera Imagina Uma Roma De Buma Aqui Do Lado Muita Coisa Cara Muita Coisa Ela Tá Dando 5500 Galera Mais Um Upgrade Ela Vai Dar 7 990 Meu Jesus Do Céu A Buma Tá Ficando Muito Absurda Gente Mas Não É A Toa Galera Não Se Assuste Pelo Tanto De Dinheiro Que Aí Vegito É Muito Caro De Tá Colocando Ele E Os Novos Que Saiu Agora Também São Caros Então Precisa Sim Galera De Uma Farm Muito Boa Pra Tá Ajudando Tá Certo Então Bora Colocar Mais Um Upgrade Bora Ver Aqui Galera Ela Vai Para 9600 Por Onda Galera 9600 Por Onda Com Apenas Uma Buma Cara Será Que Personagem De Farm Também Para Tá Ajudando Era Isso Que Tava Em Mente Porque A Buma É Muito Gigante Para Estar Colocando Até Apenas Uma Dela Aqui Né Galera Então Vou Estar Colocando Minha Outros Personagem Aqui Porque Assim Galera Ela Vai Estar Me Ajudando E Possibilitando Eu Ficar Bem Mais Engerado Do Que Né Rápido Do Que Só Ter A Buma Ali Né Galera Então Vou Estar Colocando Bem Rápido Já Volto Ok Galera Pegamos Aqui Um Pouco Mais De Dinheiro Bora Continuar Fazendo Upgrade Já Nível 11 Já Vai Para Nível 12 Meu Deus Galera Tá Dando 11 Mil De Dinheiro E Jesus Do Céu E Tamanho Dessa Base Da Buma Bora Mais Um upgrade Não Mudou Muita Não Mudou Nada Na Ter Uma Buma Super Apelona E Vai Dar Bastante Dinheiro Para A Gente Se A Colocar Ela Com Outros Personais De Farm Com Toda Certeza Galera Você Vai Ter Muito Dinheiro Rápido 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 Galera Então Deixa Eu Colocando Mais Um Que É 10 Mil E Cara Ela Tá Dando 19 Mil De Gastando Mas Bora Lá Vou Estar Acumulando Aqui Bora Lá Galera Mais Um Big Red Zão Aí Feito Na Buma Já Ela Tá Dando 30 Mil De Dinheiro A Cada Onda E Cara Olha O Preço Para Colocar Ela Galera 42 Mil Gente E Não É O Máximo Cara Ainda Tá Faltando Acho Uns 2 3 Níveis Aí Pra A A Colocando Ela E Meu Deus Do Céu Galera Vamos Ver O Que Vai Tá Nos Aguardando Aí Então Vou Estar Juntando Sempre Dinheiro Aí Esses Cortezão Aí Vai Tá Pra A gente Juntar Dinheiro E A gente Já Volta Aproveitei Já Tocou Com Um Pouco Mais De Dinheiro Vamos Fazer Mais Um Upgrade Tá Dando 41 Mil Galera 41 Mil Mais É 64 Mil Pra A gente Tá Colocando O Próximo Upgrade Nela Gente Ela Tá Incrível Tá Muito Apelona Porque Ela Tá Dando Muito Dinheiro Só Que Compensação Ela Também Tá Ficando Muito Caro Pra Tá Evoluindo Ela Galera Não A toa Que Essa Bulma No Nosso Deck Não Sei Vamos Tá Futuramente Sabendo Melhor Porque Ela Chegou Agora Então A gente Não Sabe Muito Mais Como É Que Vai Ficar Mas Saibam Que Essa Bulma Tá Muito Louca Galera Tá Muito Louca Tá Muito Absurda E Jesus Amado Céu A gente Vai Tá Fazendo O Último Upgrade Galera No Nível 80 No Nível Máximo Da Buma Ela Dá 75 Mil De Dinheiro A Cada Onda Que Se Passa Então Cara Ela Vai Ser Sim Umas Personagens Que Vai Tá Ajudando Extremamente A gente Aí Nas Próximas Atualizações É Pra A gente Colocar Nossos Personagens E Assim Por Diante Só Que Eu Acredito Galera Que O Que Vale A Pena É Tá Utilizando Duas Personagens De Farm Porque Cara É Muito Caro Pra Compensação Ela É Muito Cara Porque Quanto Eu Coloquei Essas Aqui Tudinho Cara Eu Tava Tentando Penando Aqui Pra Tá Colocando A Buma Nível Máximo Eu Não Sei Se Vai Tá Valendo Muito A Pena No Início Mas A Gente Pode Tá Montando Os Mais Um Vídeo Específico A Respeito De Buma Né Colocando Testando Ela Pra Colocar Personagens Testando Ela Realmente Na Prática Chega Mais Galera Que Amanhã Vai Tá Saindo Live Do Nosso Canal E A Gente Vai Tá Jogando Um Allstar Testando Os Novos Personagens Testando Fazendo Né Jogando Com Eles E Assim Por Diante Então Chega Mais Principalmente A Tá Ajudando A Gente Financeiramente A Continuar Trabalhando Continuar Trazendo Conteúdo Pra Vocês Aqui Na Plata Forma Tá Certo Então Fique Com Deus Um Beijo No Coração E Não Se Esquece De Beber Bastante Água Valeu Tchau Tchau